Ele era muito bom, ajudou a tratar meus netos, meus filhos, ele era o chefe da casa, ele não podia ter morrido agora não. Qual que foi a resposta que vocês tiveram hoje aqui? De nada, quem tomou 3 anos não vai ter audiência, é cachorro que morreu, e aí, vai ficar por isso mesmo? A revolta e as lágrimas são de parentes e amigos de Marco Antônio de Paula. O comerciante de 45 anos foi assassinado dentro de casa por um jovem de 15. E daí ia me ajudar a trocar ainda, eu falava com ele, meu filho, eu estou dando muito trabalho a vocês, eu não queria dar trabalho a vocês desse jeito. Só não está dando trabalho a nós nenhum, que é mais do que isso, a senhora fez para nós, então nós estamos fazendo a nossa obrigação. O crime aconteceu no dia 22 de janeiro, mas a lembrança ainda está viva na memória da esposa e das filhas de 17 e 12 anos. Aí eu acordei com o barulho do tiro, olhou para mim, pontuou a arma para a minha cara e falou que perdeu. Aí eu comecei a gritar, gritava muito e pegou, aí saiu, mas eu não sei como que ele saiu não, porque eu fiquei tão desesperada que eu não vi não. Depois que eu tomou o tiro, ele levantou e tipo fazendo um gesto, querendo pegar alguma coisa para sentar nele. Só que depois ele caiu, aí depois já nem levantou, não coisa mais nada, já estava todo ensanguentado lá. Depois do assalto, os moradores indignados conseguiram deter o jovem na rua. A polícia teve que intervir para evitar que ele fosse linchado. Quase três meses depois do fato, foi realizada uma audiência de instrução sobre o caso, mas o sentimento de impunidade era grande. Meu tio era muito bom, era o espelho da família, ajudava muita gente. E quem está preso hoje é meu tio, porque ele não vai sair de baixo da terra mais. Ele vai sair um dia. Os moradores pararam o trânsito na porta do fórum. Alguns sentaram no asfalto para interromper a passagem dos carros. O protesto dos amigos e familiares da vítima é para saber o que vai ser feito com o menor responsável pelo assassinato. O medo deles é que ele seja liberado e volte a cometer crimes na cidade. No Facebook do jovem, ele aparece com uma arma de fogo nas mãos. No mesmo perfil, outra criança está armada, segurando uma garrafa de cerveja. O que mais revolta a gente é isso. Porque, igual o juiz falou, ele já estava com o mandado de prisão. Por que eles esperaram acontecer o que aconteceu com o meu irmão para depois eles prenderem ele? Por que esperou a comunidade pegar ele? Agora, ele está com dois irmãos menores aí no Face para todo mundo ver. Juiz está vendo isso, delegado está vendo, os vereadores de Rio Pomo, Polícia Civil e Polícia Militar. Todos estão vendo que os menores estão aí. De cervejinha na mão e revolve na outra mão. Nós tentamos falar com o juiz que acompanha o caso, mas as informações estão em segredo de justiça. O menor está acautelado em juiz de fora. Ele daqui a três anos está na rua fazendo tudo de novo. E ação está na rua.